Salve, gente! Salve! Salve, gente! Estamos aqui com mais um Racionalcast pra vocês e hoje é o sétimo Racionalcast, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as primeiras leituras do livro Universo em Desencanto, do livro do volume 1, que é esse daqui. Então a gente vai falar um trechinho de cada leitura, das primeiras leituras, e vamos comentar aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar com a primeira, que está na página 14, tá? A leitura se chama Advertência. Então ele diz assim, no primeiro parágrafo, a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada. E os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. Pois é, quem é que sabe viver, né? A gente, muita gente vive, mas não sabe viver. E o importante é saber viver, não é? É isso mesmo, né? É como ele mesmo diz, né? Tem as suas organizações bem claras para quem sabe viver. E para quem não sabe viver, se torna desorganizada. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo tudo através do nosso pensamento e da imaginação, que são duas ferramentas dessa vida, dessa mecânica material, né? Vivendo de experiências em experiências, as pessoas que não se conhecem, né? As pessoas que não estão ligadas à energia racional. E o conhecimento racional, que é um conhecimento que nos liga à nossa origem, e é através dessa origem que nós vamos ter aí todas as orientações precisas e necessárias para o bom viver nessa vida material, né? Então, aqui mais à frente, né? Ele diz, Que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. Ou seja, o poder da vida. Olha que importante, né? Que é essa parte aqui. É uma leitura bem pequenininha. Ela não chega a dar nenhuma página. Mas ela é muito, muito importante. Uma das leituras mais maravilhosas, né? Logo a primeira já. É a prova de que existe um projeto de vida para cada pessoa, né? Não é assim, do nada que a pessoa nasce, Ah, nasceu por acaso. Não, não é isso, não. Existe um projeto de vida para cada um e a organização da vida, ela é projetada para cada ser de uma determinada forma, né? E é necessário que a gente saiba disso, né? Que a gente tenha esse conhecimento, porque senão a gente fica o tempo todo dando um cabeçado aqui nessa vida, fazendo coisas que não era para você estar fazendo. E com isso, como ele diz, acho até que é nessa leitura, deixa eu ver. Mas assim, sobre isso que você está dizendo, né? Essas cabeçadas que, numa outra leitura, ele fala que naufraga a vida do vivente, né? Porque as pessoas vão fazendo o que elas entendem, que elas acham que está correto, que está certo, né? Sem ter uma base que traga essas orientações precisas e necessárias, que é o que a energia racional nos traz, nos faz, né? Ela nos dá a instrução de como viver, né? Para que a gente viva a favor da nossa natureza, da natureza de cada um, como você está dizendo. É assim que eu entendo, né? Com essa leitura. Porque cada ser humano, cada ser aqui nessa vida, veio para ser alguma coisa, para ser isso ou ser aquilo. E quem nasce para ser isso ou aquilo, tem a sua base já forte, firme, né? Que ele explica em outras leituras também, né? E aí aquela pessoa que não é, não tem essa base, vamos dizer, para ser isso ou aquilo e quer ser, ela acaba sobrecarregando a matéria dela, né? Ela está vivendo menos tempo de vida por querer ser aquilo que ela não veio para ser. Então, o poder da vida, eu acho que é isso aí que está, né? No que pode ser, no que é natural de cada ser aqui nessa vida, né? É isso mesmo. E assim, não só quanto o que a gente veio para ser e tal, mas em questão dos valores também, né? Porque a gente, normalmente, todo mundo tem os seus valores. E muita gente carrega valores que não sabe nem o porquê que está carregando aqueles valores e defende de unhas e dentes valores que... Sem nem saber de onde veio, né? Entendeu? E assim, então, é bem profundo esse conhecimento. Já que na primeira leitura aqui, ele já demonstra o quanto que as pessoas estão totalmente perdidas na vida, né? Quando ele fala aqui das organizações da vida, porque a vida tem algumas organizações que têm que ser seguidas. E quando não é seguida, dá-lhe chicote, né? Porque é só com o sofrimento que faz você falar assim, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo de errado? O que eu estou fazendo de errado, né? É, o que eu estou fazendo de errado. E tem uma parte aí, o terceiro parágrafo. O terceiro, né? O terceiro parágrafo aqui dessa leitura, ele fala, o que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na sua vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando. E mais sofrimento. Então, é sofrimento, ensino de sofrimento para chegar lá. Procura, procura melhorar, né? Só que uma pessoa que não tem a instrução, né? Como é que ela vai melhorar? Se ela não sabe, ela vai viver de experiência. Ela vai experimentar para ver se dá certo isso, se dá certo aquilo, se dá certo aquilo outro. Mas ela não tem essa instrução, né? Não vem para ela, né? Através da imunização racional, que é o que a gente aprende aqui. E com a imunização, nós fazemos a ligação com a nossa origem. E é da origem que parte tudo. Todas as informações, instruções necessárias para o bom viver equilibrado nessa vida material. E eu acho bem legal essa leitura da advertência, porque se você lê ela, assim, estudando mesmo, né? Tentando entender exatamente o que ele quis passar aqui, em uma página só, você vê que ele já dá uma... Realmente, o nome está certinho. Ele dá uma advertência, ele chama a atenção para o estudante, para a pessoa que está começando a conhecer a cultura nacional, do quanto a vida dela tem sido errada. E não só dela, de todo mundo. Porque muita gente ainda não chegou nesse... Não teve esse insight de tipo assim, será que a vida que eu estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, está certa? É isso mesmo? Todo mundo fala, né? Mais para frente aqui vai ter uma leitura, assim. Acho que eu anotei aqui. Mas eu já vou até adiantar. Todo mundo fala que a vida é essa mesmo, mas ninguém se conforma com a morte. E ele diz aqui no livro. Então, tem coisa errada aí, não é verdade? Se contradiz o tempo todo, né? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Mas na hora que está sofrendo, não aceita o sofrimento, que é muito difícil mesmo, né? E não aceita a morte, né? Porque todo mundo, no fundo, gostaria de ser eterno. Porque todo mundo faz de tudo para não morrer. Faz de tudo para ficar na matéria. Quanto mais tempo, melhor. Todo mundo, né? Todo mundo busca ficar mais tempo aqui nessa vida, né? Então, todo mundo busca. E se pudesse escolher, escolheria ser eterno. Não queria morrer nunca, né? Verdade. Então, se contradiz o tempo inteiro. E quando perguntam, né? Determinadas coisas para as pessoas, elas falam que são mistérios. Mistérios de Deus, né? E aqui a gente não tem mistério. Não tem enigma, né? É tudo esclarecido com base, com lógica, com inúmeras provas e comprovações que vão chegando para cada vivente, para cada ser que está em desenvolvimento. Essas provas vêm, como a gente sempre fala, e a gente não cansa de falar em todos os racionais castes, né? A prova é dada ao próprio vivente. Não precisa acreditar, né? É. Cada um faz por onde vai tendo aí suas provas e suas comprovações. Quer ler o último parágrafo? Já que só falta mais um para acabar, ela é tão pequenininha e tão importante, mas lê ela até o final. Então tá, vamos fazer o último. É o final só para confirmar. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa, por estas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer, quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxerga o que vou fazer da vida. E fica o vivente nesse crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Aí que eu falei, né? Aquela hora, né? É bem legal, né? Assim, é muito profundo o que ele diz. E é verdade, quem ainda não teve essas dúvidas, né? É. E quanto às tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa, pelas tempestades feitas por não saber viver. Está aí, né? Exato. Para encerrar, no caso, essa leitura, né? Não sabendo viver, você entra em tempestades por não saber viver. E como que se sabe viver? Estudando o conhecimento da origem, estudando o conhecimento de cultura racional dos livros Universo em Desencanto, que aí você vai aprendendo a viver. muito naturalmente. Basta ler e comprovar. Basta ler. Depois tem música que vai falar disso. Tem, mas é verdade. Tem uma música. Nosso próximo assunto é a segunda leitura do livro. Na página 15, a leitura chama Introdução. Então, primeiro ele fez uma advertência, agora ele vai introduzir o assunto de cultura racional. Então, o primeiro parágrafo, ele fala aqui, nesta obra, que são os livros, estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior, para administrar os conhecimentos racionais. No segundo parágrafo, ele fala, em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Uma pergunta. Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais estão todas as bases do ser supremo a tudo e a todos, para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. É espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar. Por isso é espiritismo, coisa ou causa em experiência. E onde existem as experiências estão os enigmas. Então, ele já deixa bem claro aqui que cultura racional não é espiritismo. Mais para frente, ele fala, não é doutrina, não é seita, não é filosofia. Não é religião. Não é religião. É um conhecimento natural, diferente de tudo que existe. Porém, abrange tudo que existe. Não é contra tudo que existe. Então, ele já diz aqui, no começo, o que é. Mais para frente, ele explica, que nem quando ele fala aqui que não é espiritismo, que espiritismo é um enigma. Depois, ele explica o porquê que o espiritismo é um enigma e o porquê do espiritismo. Qual a sua importância? Porque tem, sim, e teve. Tudo que existe, como a gente já falou em outros vídeos, tudo teve a sua importância e ainda tem a sua importância. Está certo? Não é verdade? É, isso mesmo. E quando eu vejo falar em espiritismo, o meu entendimento não é só a parte espiritismo no sentido de religião. Eu acho que, para mim, no meu entendimento, espiritismo é porque tudo aqui é espiritismo. Tudo aqui, nós todos somos espíritas, como eu falei em um outro vídeo também. Por que somos espíritas? Porque estamos todos experimentando para acertar, para errar, vivendo nessa vida. Uns nascem, crescem, vivem, experimentando tudo para ver se acerta, morre e desaparece. Aí vem os outros, nascem, vivem, experimentam um monte de coisa para ver se acerta, se erra, mais erra do que acerta, como ele fala, e morre. E vai ficando tudo nesse mistério. Sem trazer a solução de tudo. Pode tossir, tá? Ele está um pouquinho resfriado, ele, mãe, como é que eu vou fazer? Porque toda hora eu estou tossindo. Falei, pode tossir. E todos encerrando aí no fim da vida, sem concluir nenhum saber. Então, eu vejo dessa forma, espiritismo, porque tudo aqui faz parte de experiências sem ter a solução. E até a gente falando na questão espírita mesmo, em relação a viventes que não são de matéria, todos nós também somos espíritos, porque, como também já falamos em outros vídeos, existem os seres de outras paragens, seres que vivem, que são viventes não materiais, mas são seres também e que influenciam, que a gente tem influências. Então, querendo ou não, todo ser humano é um espírita. É, é um espírita no sentido geral mesmo. No sentido geral, porque a gente recebe influência de espíritos, que são chamados de espíritos, depois ele explica que, na verdade, não são espíritos, são outros viventes. Para quem quiser até saber um pouquinho sobre isso, a gente gravou o último, foi o último Racional Cast de número 6, falando sobre as influências dos habitantes do vácuo, que são esses seres que todos chamam de espíritos, mas que nunca foram pessoas materializadas, são apenas outros seres de forma diferente da nossa, não se deformaram de todo, como nós. Então, para quem tiver um pouquinho de dúvida e quiser acompanhar no programa número 6, a gente fala um pouquinho sobre essa parte espiritual dos habitantes do vácuo, que é entre a Terra e o Sol, e existem outros habitantes acima. Aqui, na verdade, ele até fala. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele fala que existem habitantes do vácuo e de outras paragens. Outras paragens. Os do vácuo, que são os do espaço. Outras paragens e do astral superior. Outras paragens e do astral superior. E aí, aproveitando que a gente está falando, por que nós temos as respostas. Porque pode uma pessoa que está assistindo, que não conhece cultura racional, dizer assim, mas eles estão falando isso, mas como que eu vou ter certeza se isso é verdade ou se isso é apenas um conhecimento, uma religião ou uma filosofia de vida qualquer como outra que já existe no mundo? Porque tudo que já existe no mundo, tudo que é existente aqui nessa vida material, foi criado pelo homem. Foi criado pela mente humana, através do pensamento e da imaginação. E a cultura racional, ele diz aqui, ela é acima do sol, ela veio acima do sol, que é o astral superior, como ele cita em uma parte aí. Nós vamos ler, mas acho que é no outro. Antes de continuar isso. Só para encerrar essa questão do espiritismo, ele diz aqui que o espiritismo é um toque para alertar todos de que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além e muito além desse vácuo. Por isso, o espiritismo está no singular razão, porque nunca passou disso. Então, o espiritismo chegou na Terra para nos alertar de que existem outros habitantes. e, por exemplo, as pessoas não têm uma ideia de que existem extraterrenos, de que existem outros planetas com seres viventes e tal. Então, em uma parte é real, mas não da forma que foi imaginada pelo pensamento elétrico-magnético. Não existem seres ET, extraterrestres, daqueles monstrinhos que eles desenham. Não, não é. Mas são outros seres, não de matéria. Entende? Então, o espiritismo veio exatamente para dar esse toque. Olha, gente, não existe só vocês no mundo, não. Existem outros seres também. Outras formas de vida. Outras formas de vida, não material, de energia, mas que também são deformados e estão em evolução, assim como a gente. E precisa da gente. Esse que é o mais legal, não é? Vamos seguir aqui o nosso roteiro. Ah, aqui. Ele diz também aqui, nessa leitura, nessa leitura da introdução, tem uma parte aqui que ele fala nós do astral superior. Ou seja, o astral superior... Você lembra onde está aqui? Aqui, achou. Então, nós, do astral superior, viemos aqui guiar todos, deixa eu pegar aqui, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Que é onde eu estava, agora há pouco. É isso mesmo. Falando sobre o astral superior. O astral superior são seres acima do sol. Não são deformados como nós. Então, na descida, tem também um programa de onde viemos e para onde vamos, aqui no nosso Racional Cast, que a gente fala um pouquinho sobre a nossa descida até chegar no que nós somos hoje. E o astral superior, ele saiu da planície racional, mas não perdeu as virtudes. Foi muito próximo. Eu entendo que foi muito próximo do mundo racional ainda. Então, não se materializou. Eles são seres quase que irracionais. Exatamente. E é através deles que tudo chega até nós aqui por meio do... Porque existe a passagem. Vem do mundo racional, sai do mundo racional, passa por eles primeiro, pelo astral superior. O astral superior vai descendo a informação, porque são frequências, gente, energeticamente falando. Então, o mundo racional é a frequência mais alta que podemos imaginar. Então, sai de lá uma frequência, passa uma informação, passa pelo astral superior, as entidades do astral superior encaminham essa informação para os outros habitantes de baixo até chegar a gente aqui na Terra. Está certo? Então, aqui ele fala no livro que esse livro também tem as... Como é que se diz? Nós, do astral superior, viemos aqui guiar todas, ou seja, tem um apoio e tem uma instrução. 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 Eu ia falar instrução, é isso mesmo? Às vezes falha aqui. Então, tem uma instrução do astral superior, além do racional superior. Está certo? Então, é bem interessante isso. Vamos seguindo. Habitantes da Terra, do Espaço e de outras paragens aqui, a gente já falou. Bom, agora ele vai... Ah, você quer comentar mais uma coisa sobre isso? Só concluir aqui, né? Com relação ao astral superior, como eu estava dizendo um pouquinho antes. Somente a origem é que podia desvendar todos os mistérios e todos os enigmas existentes aqui, nesse mundo deformado, nesse campo deformado entre a Terra e o Sol. como que nós saberíamos de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E saberíamos todos o porquê de tudo e por tudo, como ele diz aí, né? Somente com a origem. Somente vindo da nossa origem, de onde nós nos originamos. O filho não tem como saber de onde ele veio se não for o pai. Exatamente, né? Não tem como. Então, nós vivíamos aqui todos com uma venda, sem saber e sem poder descortinar tudo isso. Não tinha como, por mais que a gente quisesse. Então, os seres humanos ficam buscando o porquê das coisas, né? Indo para a Lua, tentando descobrir tudo. A vida inteira. e não tem nada que comprove tudo que eles dizem ou que eles falam, né? Não tem isso. São só teorias, né? É, exatamente. Então, eles buscam, mas, assim, a cultura racional, ela vem desses habitantes, como você bem explicou, né? Através do mundo racional, que entra em contato com o astral superior e que vai fazendo todo esse contato até chegar aqui para nós. Esse conhecimento elevadíssimo que é a cultura racional que, para quem quiser estudar, vai ver o que eu estou falando, vai sentir o que nós estamos falando e vai ter aí as suas provas e comprovações que chega uma hora que você fala assim, é, realmente, não tem como eu ir contra isso que está aqui. Não tem como. É muita coisa que você vai lendo e que vai, assim, clareando que você vai falar assim, poxa vida, como eu nunca pensei nisso. Não dá para discordar. Não tem como. Não tem como. Então, é uma coisa, é um conhecimento realmente de outro mundo. Bom, eu acho que está encerrada essa introdução aqui. Sim. Aí, agora, a próxima leitura, é a terceira leitura aqui do livro, está na página 19 e é o Rosário da Vida. Então, eu vou ler aqui os primeiros três parágrafos que são bem pequenininhos. Vamos lá. Então, a leitura do Rosário da Vida diz assim, A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta, um período da vida e cada período com os transes bons ou maus. E assim, formando esse rosário muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este, encantado, que nunca ninguém desencantou, por saberem que todos os habitantes deste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo é encantado e, por serem encantados, vivem todos em experiência. De experiências em experiências e sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo se conservar misteriosamente, como você tinha dito. Então, ele já começa dizendo aqui que a nossa vida, ela tem um passado, quando ele fala aqui que a vida é um rosário de contas e no Oriente eles tratam de karma, e esse karma, mas o karma, ele tem uma conotação um pouco negativa, eu acho, assim, no sentido que até a própria palavra para karma parece que é um peso, na verdade não é um peso, é um histórico de todas as nossas outras vidas que a gente já teve e que a gente carrega no nosso DNA, certo? Não tem como fugir disso. E as pessoas acham que ah, mas em outra vida, não importa a sua opinião em respeito a isso, se você concorda ou não concorda e que em outra vida você não tinha capacidade de... Não, isso não importa. É como a lei, uma vez eu falei, existem leis que não importa se você conhece aquela lei, se você sabe daquela lei ou não sabe, se você a descumpre, você vai ser punido. Não importa. É, você vai ser penalizado. Então, isso aqui, quando ele fala que a vida é um rosário de contas, cada conta contém um passado, cada conta contém um período da nossa vida passada e cada período com seus transes bons e maus. Obviamente, a gente já teve nessa vida como seres bons e como seres maus. Já fomos pessoas boas e pessoas más. E isso tudo está nesse rosário. E a gente carrega. Olha, quantas vidas a gente já pode ter tido. Quanto tempo a gente já está aqui. milhões e milhões de anos. Então, quantas vidas a gente já teve e existe esse rosário. Ele chama de rosário de contas que é aquelas continhas. E é uma conta e acaba sendo uma... acaba virando uma dívida. E a conta, você tem que pagar ela. Você tem essa conta, você vai ter que acabar pagando ela uma hora. Mas a gente fica... acaba pensando, pô, tem essa conta, mas eu fiz em outra... em outra vida tem que pagar nessa. Parece que é injusto, né? Parece que é injusto. Mas é uma lei. É, exato. Aí é que entra, né? E as pessoas não percebem que quando elas estão pagando essas contas, elas estão evoluindo por causa desse pagamento de contas. É, só que precisa saber porque se não paga e faz mais. Paga e faz mais. É, exato. Aí, sempre quando a balança está indo para o equilíbrio, ela desce. É, se a pessoa não se conhecer. Se ela não se conhecer, ela vai acabar sempre, ela pagou. Nossa, mas injusto. Ah, isso aqui. Foi, fez outra coisa. Desceu. Aí vai ter que pagar de novo. Outra coisa. Já estava acabando as dívidas dela. Ela vai ter que voltar para pagar. E é tão interessante essa questão do karma, das contas, né? Da nossa vida aqui. Que, assim, até as famílias mesmo, né? A gente nasce em famílias que tem coisas para acertar, assim, de outras vidas e a gente não sabe, né? Não. E esse é que é o interessante do negócio. Tudo tem um porquê que ser, né? É, a natureza coloca, assim, as costas, tipo aí, se vira e é meio que pela gente. A gente precisa acordar. Se a gente não acorda e não... Você não tem condições de sair disso, continua nisso. E para o mundo racional, que é eterno, para eles, eles não têm pressa. Quanto tempo a gente vai levar para... Uma coisa que é eterna tem preocupação com o tempo? Não tem. Não existe tempo lá. Tempo existe aqui para nós, né? Então, quanto antes a gente tomar consciência de que existe, sim, um passado de nossas vidas que a gente precisa passar e acertar nessa vida e quanto menos você reclamar dos sofrimentos e das lapidações que você passa por aqui, é melhor, porque você está aceitando e tem chance de ir na próxima vida e estar tudo mais tranquilo, vamos dizer assim. Aproveitando que você está falando sobre isso, é bom explicar também para as pessoas que quando a gente fala em vidas passadas, porque senão, para o não estudante, pode ficar um pouco confuso, como para mim já ficou há um tempo atrás. Poxa, espera aí, mas não existe reencarnação, não existe espírito, então, o que eles estão falando aí de outras vidas, de vidas que eles passaram? Então, aproveitando já para abordar esse assunto. O que acontece? Você quer explicar? Tanto faz. explica um pouco, eu explico um pouco. Quando a gente fala de outras vidas... Pode deixar que eu estou arrumando, é porque eu estou ouvindo, é que eu estou com fone, daí eu sei quando o som está bom e quando não está. Ele fica pondo o microfone para frente, para trás. Eu vou dar um fone para vocês também. Quando a gente fala, gente, com relação a outras vidas, a gente fala das sementes, são as sementes das sete partes, como a gente já explicou também, para quem é estudante de cultura racional sabe do que a gente está falando, mas eu gosto muito de falar sempre visando as pessoas que estão aqui porque estão querendo saber um pouquinho sobre cultura racional por algum motivo. nessas pessoas que eu foco mais porque eu já fui uma de vocês, já fui uma pessoa que também tive as minhas dúvidas e hoje muitas delas já são esclarecidas. Não é tudo que a gente sabe ainda, nós estamos num processo e o que a gente vai aprendendo a gente está tentando passar aqui. Então, para quem não é estudante e possa pensar, poxa, mas espera aí, eles acabaram de falar que não existe espírito. Em outro programa já disseram que não existe espírito também, no corpo de ninguém. Então, agora estão falando do karma, vamos dizer assim. Então, são as sete partes que nós fomos formados. Nós temos uma partícula em cada uma das sete partes. Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. E por isso nós dependemos de todas elas para a gente viver aqui. Então, são essas partículas que voltam quando a gente volta à nossa origem. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo material, nós temos aí distribuída nessas sete partículas essa essência, digamos assim, essa semente e são elas que quando a gente se transforma, quando a gente morre, elas voltam a fabricar um novo ser. Então, são essas essências distribuídas nas sete partes que formam a nossa vida. É. Uma coisa importante e acho que vai ficar bem fácil para quem não é estudante entender é o seguinte, existem duas personalidades. Existe a personalidade verdadeira, que até a gente já falou aqui, que é uma só. Ela forma sempre o mesmo ser. No mundo, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando a gente morre, a nossa matéria vai se transformar em outros seres inferiores. A matéria. Mas o que causou a nossa matéria, o que organizou essa matéria, são as sementes que a Priscila acabou de dizer. São sete partes que nós temos. Essas sementes, quando a gente se transforma, quando a gente morre, o nosso corpo falece, essas sementes, elas voltam para essas sete partes e ficam aguardando formar um outro ser. Um outro ser, não. Formar o mesmo ser, a mesma personalidade, só que a gente tem duas. A segunda personalidade são as milhares de personalidades que a gente teve na nossa vida. Então, quando a gente fala em outras vidas, é a da segunda personalidade, porque a primeira personalidade é sempre a mesma. Porém, eu sou Luiz hoje, eu fui João na última vida, fui Maria na penúltima e assim por diante. Só que a personalidade do Luiz hoje com o João não tem nada a ver. Não é espírito. Não confundam com alma. Ah, mas a alma do Luiz vai formar um outro Luiz. Não, não vai formar outro Luiz. Vai formar um outro ser que não tem nada a ver. Por quê? São duas personalidades. Então, a gente não pode confundir a personalidade encantada, porque essa personalidade encantada é criada a partir do momento que a pessoa nasce. Então, ela nasceu em determinada família e tal, ela nasceu do sexo masculino ou feminino, ela vai ter um nome, ela vai adquirir os valores daquela família, ela vai criar, então, essa segunda personalidade, que é o Luiz, é a Priscila, é o Vinícius, é você que está aí assistindo. Agora, a sua personalidade número um, que é a personalidade principal e única, que é a do seu ser, essa daí sempre foi a mesma. Criou várias, várias outras personalidades, entendeu? Então, essa personalidade, que é o raciocínio, é essa daí que precisa desenvolver e essas sete partes, a partir do momento que a gente se transformar nessa vida, não voltar a fabricar outra personalidade nova nesse mundo. Vai fabricar o quê? Vai voltar para o mundo racional e criar a personalidade verdadeira lá no mundo racional. Ou seja, são sete partes que estão divididas, a gente se imunizando, que é a imunização racional, que ela falou que não é espiritismo, a gente se imunizando, ela vai juntar essas sete partes e vai criar lá no mundo racional o nosso corpo de energia novamente que a gente saiu de lá. A gente só vai voltar para o que a gente já era. Não é isso? A gente lá tinha um progresso diferente do que a gente tem aqui. Um progresso de pureza. Exatamente. Então, assim, não confunda a personalidade Luiz, Priscila, Vinícius com o ser verdadeiro. E a cultura racional fala com o ser, ela fala com a personalidade principal da pessoa. Então, ela não fala com a personalidade secundária. Até porque a personalidade secundária tem vários valores que, para a cultura racional, não importam. porque são valores da matéria, são valores finitos. E os valores da cultura racional são valores infinitos. E são sempre unos, não se divide. Os valores da matéria são divididos. Existe mal e bem, existe bom e ruim, existe bonito e feio. E na cultura racional, não. É uma coisa só. É isso aí. Isso mesmo. O que mais? Vamos lá. Eu tinha uma curiosidade dessa leitura que eu li que eu achei muito interessante. Pode falar. Que é o que o Racional Superior fala. Que ele, a gente, é como se a gente tivesse uma colmeia. E ele ensina a gente a fazer o mel. É. E a gente vai, ele ensina a gente a fazer o mel e espalhar esse mel para as outras pessoas. É. O que seria o mel? O conhecimento da cultura racional. Isso. E espalhar o mel, espalhar o conhecimento da cultura racional. E o que que ele... Não tinha analisado por esse lado aí, cara? Olha só. Tá vendo? É. Ele, aí o que que ele fala, né? O mel, o que que o mel significa? O mel significa tudo de bom. Isso. Cultura racional é tudo de bom. É. E a gente tem que espalhar esse mel. Então, olha a relação do mel com a cultura racional. Se mel é tudo de bom, cultura racional também juntou perfeito. coméia, as abelhas, elas trabalham pra caramba pra produzir esse mel e a gente acaba utilizando o mel, né? Os seres humanos também utilizam o mel. Então, eu achei muito interessante, né? Ele relacionar coméia, as abelhas com a cultura racional, porque eu achei que foi... É muito interessante, né? É uma coisa que você... Você lê ali e você fala, nossa, que da hora, né? Então, eu achei bem interessante e é legal de usar isso pra poder... É passar pra vocês entenderem, né? Então, espalhem o mel. É o que a gente tá procurando fazer aqui, né? É. É... Colocando nossos rostos aqui pra mostrar pra vocês esse conhecimento. Nossas personalidades. É. Pra mostrar o conhecimento, né? Essa parte é muito bonita mesmo. E ele ainda relaciona, ele fala assim, eu não sei se nessa mesma leitura, mas ele fala assim, e o mel, né? Não é um alimento tão maravilhoso pros seres humanos, né? Então, ele relaciona mesmo o mel. Eu queria até encontrar... Aqui, ó. Aqui. Já achou aqui, na página 22, essa parte, né? As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande oriente, ao racional, que aqui está. Oriente quer dizer o ponto orientador, o ponto máximo em elevações. E todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas, com toda a atenção, volvendo para o mel dos meis, que aí está. Mel significa tudo de bom, tudo de melhor, tudo mais do que bom ainda. portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúria para vencerem, cada qual fazendo por onde para si mesmas engrandecerem. Ou seja, nós estamos aqui fazendo para o outro, mas estamos fazendo muito por nós também, né? É, isso mesmo. Passa o mel, fica com um pouco de mel também, né? A gente produz para as pessoas, mas para a gente também, né? Muito. E quando a gente está aqui divulgando para vocês, a gente também está evoluindo, né? Está colocando todo o nosso conhecimento aqui, né, Vinícius? Tendo que colocar ele, ativar aí o nosso raciocínio cada vez que a gente vem conversar sobre cultura racional, porque como no livro mesmo diz, né? Está falando de cultura racional, está desenvolvendo raciocínio. Está cantando música racional, está desenvolvendo raciocínio. Vai fazer uma viagem para fazer divulgação, está desenvolvendo raciocínio, que é maravilhoso, né? Está colaborando com o mundo racional, está desenvolvendo raciocínio, né? E essa questão do mel está nessa leitura mesmo aqui. E o mel é a imunização racional, né? E é o que ele fala aqui, ó. A imunização racional dá solução a tudo, baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puro e limpo. Pois está aí o rosário da vida para todos, universalmente. Todos vão ser imunizados pela escrituração de redenção universal. Então, a imunização é exatamente isso. É fazer com que a gente volte para o nosso mundo de origem, mas antes de voltar, a gente vai entender o porquê de tudo isso. compreender o porquê, como surgiu, de onde surgiu, porquê. E o melhor, aprender a viver aqui nessa vida, ter tudo de bom nessa vida aqui. Ser orientado, porque aí a gente passa a ser orientado pelo mundo racional. Por enquanto, todos aqui são orientados pelo elétrico e magnético. E de 1935 para cá, quando mudou a fase, até 1935 era a fase do elétrico e magnético que regia. Em 1935, houve uma mudança natural no universo. E o que passou a reger é a energia racional. E o pensamento, o elétrico e magnético, deixou de funcionar. Ele não está funcionando mais. É por isso que a gente vê que todas as loucuras que acontecem no mundo, se você for buscar na história, pode ver que foi depois de 1935 que aconteceu a pior guerra de todos os tempos no mundo. A Segunda Guerra Mundial foi a guerra que matou mais pessoas no mundo e matou por nada. O que Hitler fez foi uma coisa... Antigamente, se matava em guerra por luta por território. O Hitler não matou por território. Ele matou simplesmente porque ele achou que aquele povo lá não era puro. Tinha que ser povo puro. Tinha que ser da raça dele. Se não fosse da raça dele... Então, olha só o cúmulo que chegou. Por que chegou? Porque o pensamento parou de comandar. Até 1935, o pensamento elétrico e magnético não deixava o ser humano fazer coisas do tipo que o Hitler fez. Não deixava pessoas tomarem decisões, como foi tomada nos Estados Unidos, de soltarem duas bombas atômicas em um outro país. Certo? Que matou milhares de pessoas. E até hoje tem pessoas que sofrem e ainda pelos efeitos da radiação. Está certo? Então, assim, aquelas bombas que soltaram, a natureza deixou só para mostrar para a gente, assim, olha, está vendo? Isso aqui não é para vocês usarem. E até hoje não se usou mais e nem vai ser usado. até foi essa semana que você me mostrou. Fala aí o que você me mostrou. Foi um vídeo sobre uma reportagem lá na Ucrânia, na Rússia, onde está tendo a guerra que apareceram, eles chamam de OVNIs, objetos voadores não identificados. Apareceram objetos voadores não identificados desarmando bombas, desarmando bombas atômicas, desarmando mísseis. Entendeu? São relatos. Tem isso aqui no livro falando, não é? E ele fala, tem leitura que ele fala. Nós do mundo racional não deixaremos vocês acabarem com o mundo. E é óbvio, o mundo não é nosso, esse universo. Ele pertence a um todo muito maior do que isso. Que direito nós temos de acabar com, de querer, de pensar, de acabar com esse mundo, com o planeta Terra? E existe hoje uma quantidade de bomba que, se não me engano, pode acabar não sei quantas mil vezes com a Terra. Tanto poder assim. Só que esse poder é o poder magnético. Ele não está mais, ele não tem mais autorização para reger. Ele está dependendo da energia racional. Porque chegou em 35, a energia racional chegou para o magnético e falou assim, a partir de agora você vai nos obedecer. Acabou aqui a sua missão. Você ainda tem alguma missão para cumprir, mas vai ser essa aqui. Você não vai mais fazer o que você quer. E a partir de agora é o mundo racional que está comandando. E para a gente se ligar e entrar na fase, para a gente não ficar na fase anterior, a gente precisa entrar em contato com a energia racional através do livro do universo desencanto. Precisa entrar na fase. Entrar na fase. Por isso que o sofrimento está grande. Porque enquanto as pessoas não entrarem a favor da fase, que é a fase racional, elas vão colher muito sofrimento. Então, quem vai entrando a favor da natureza, que é a fase racional, que é quem comanda tudo e todos agora, como você falou, a energia elétrica e magnética teve o tempo dela de desenvolvimento, de evolução e tudo que evolui demais apodrece. Como ele cita até em algumas leituras. Uma árvore, quando ela dá o seu fruto, depois o que acontece? Ela apodrece e cai do pé. E isso que aconteceu com o pensamento e imaginação. Ele veio, era necessário a gente pensar e imaginar, como você até disse em um outro Racional Cast. O pensamento e imaginação foi muito importante para a gente poder ter agora o desenvolvimento do raciocínio. O que seria de nós se não fosse pensamento e imaginação? Então, tudo é preciso e necessário, só que chegou num ponto que ele não pode mais fazer nada pelo pensador. Ele está fazendo o contrário, ele já está criando coisas para se autodestruir, para a destruição de todos. E aí vem a energia racional através da cultura racional que vai substituir o pensamento. que é isso que você está dizendo, entrar, se aparelhar a essa nova fase, que é a fase racional a partir de 1935. E aí sim, você vai, através do seu desenvolvimento, você vai se equilibrando nessa vida, vai vendo o que você estava errando, vamos dizer assim, vai acordando, realmente tira uma venda e você aprende a viver. eu até coloquei aqui porque eu não quis atrapalhar vocês, cortar vocês, mas agora há pouco a gente estava falando sobre pagar as dívidas. E aí o Vinícius citou, acho que foi o Vinícius que falou, quem não se conhece não para de pagar. Fica pagando uma e daqui a pouco está pagando outra. Por quê? Porque não se conhece. Está baseado nos valores aqui da matéria. Então é por isso que a gente precisa desenvolver, precisa entrar em contato com a fase racional para a gente aprender a viver, parar de pagar, pagar só o que tinha que pagar enquanto a gente era inconsciente. Já é bastante. É, porque como ele diz o consciente sofre dobrado. Sofre. Você se conhece, você sabe e você faz o que você sabe que não deveria fazer, então você acaba sofrendo dobrado. Então as pessoas precisam se conhecerem para cessar todo esse sofrimento. E como ele diz no livro que eu sempre falei aqui em casa, quando eu vejo alguma notícia, alguma coisa com relação à guerra, eu tenho tanta confiança de que o racional superior está no poder de tudo e eu não tenho medo de que possa acabar em guerra, sabe? Porque eu tenho muita confiança, eu sempre falei isso, né? E essa semana quando chegou esse vídeo, eu mostrei, eu enviei para ele para ele ver, até tem uma reportagem que eu preciso ver que está falando lá nesse vídeo sobre isso, que foi visto esses objetos voadores não identificados que não deixaram desarmar o míssel de chegar ao míssel não ter mais função, de perder o míssel, assim, deles não conseguirem mais nem, tipo, perdeu, não dá nem para recuperar. Olha para você ver, mais uma prova, a gente já tem isso no livro desde quando o livro foi escrito. Pois é, gente. E agora, em 2022, a gente está tendo mais essa comprovação. Só para a gente encerrar aí, que já está ficando cumprido esse vídeo, ainda tem a música, né? Ainda tem a música. Então, assim, lembrando a vocês de tudo isso que a gente falou aqui, dessas três primeiras leituras aqui do livro, ele, então, ele dá uma, primeiro ele faz essa advertência, dá uma introdução do que é o assunto, sobre o que é, e já entra aqui com o assunto do próprio livro, que está na capa aqui, o nome do livro, e já vem falando aqui imunização racional, em cima, na capa aqui. Então, e ele já entra na terceira leitura aí, que é o Rosário da Vida, falando sobre a imunização racional e a sua importância, assim como você falou, que ele é o senhor ensinando as abelhas a produzir o seu mel. Está certo? Então, espero que você também aprenda a produzir o mel, o mel da imunização racional, tá? E, gente, só uma coisa que está aqui para eu falar para vocês. Chegou aqui, eu tenho que falar, né? É o seguinte, não entra em pilha das divisões que estão tendo, principalmente, nas redes sociais, tá? A gente, ultimamente, está vendo muita divisão nas redes sociais, principalmente na área política, também na área de valores, religiosos. então, gente, não entra nessa guerra, sabe? Porque isso é uma guerra do elétrico magnético, é uma guerra da fase anterior, da fase passada. E é besteira a gente ficar querendo, ainda, nessa fase nova, como é que se diz, querer ficar defendendo valores, por mais valores que a gente tem, tudo bem, não tem problema, não estou dizendo que você não tenha que, como é que se diz, assumir os seus valores, não, não é isso, estou dizendo só para vocês evitarem de entrar em discussões, porque isso aí só vai levar para o caminho do mal, né? Essa divisão. E vai acabar, às vezes, criando uma nova dívida para você. Ainda mais, exato. Ainda mais você sabendo, né? Exatamente. Agora disso, você vai lá, quando você for fazer, a dívida vai vir em dobro. É. Então, assim, como o próprio pai Manuel fala aqui no livro, né? O nosso superior fala no livro, sábio é aquele que concorda com tudo e com todos, tá? E isso não vai fazer você mudar quem você é, se você concordar com alguém que tem um valor diferente do seu, não vai fazer, tá? Porque esses valores são, novamente, né? São da segunda personalidade, e essa segunda personalidade é passageira. Está aqui só hoje, daqui a pouco já não está mais. Verdade. Agora, o seu ser, ele vai estar para sempre aqui. Então, para que criar mais problema para o seu ser, né? Do que a gente já tem. Então, concordemos com tudo e com todos. Beleza? Não queira fazer justiça, né? Com as suas próprias mãos. Ah, mas eu não posso deixar. Entrega para a justiça suprema tudo e a todos, né? Que é o que comanda todo esse universo. É. Evite ao máximo entrar em discussão, né? Se começar uma discussão, aceita, concorda com a pessoa e vai fazer outra coisa, né? É. Procura se ligar, fazer as suas coisas. É isso que é interessante. Se não tiver como sair da discussão, dá um salve. Preciso ir ali e já volto. Pronto. Resolve o problema. É. Por isso que é tão importante procurar desenvolver o raciocínio, né? Para saber o que é, de fato, concordar com tudo e com todos. Até por falar disso, o SAB é quem concorda com tudo e com todos. Vou mais uma vez falar aqui do meu grande cunhado, Extraterreno Zé. Ele tem um vídeo que eu adoro. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi. Você falou essa cena. Procurem aí no canal dele, Extraterreno Zé. Acho que o título é O verdadeiro sábio é aquele que concorda com tudo e com todos. Ele está fazendo vídeo no carro, andando, dirigindo. E ficou maravilhoso, Zé. Eu adoro. Eu assisto muito. É o tio Zé. Se o Zé estiver assistindo esse vídeo, já quero falar para ele que eu estou querendo criar o meu canal de cultura racional sozinho, tá? E eu queria roubar um pouquinho o seu nome e vai ser o Extraterreno Vini, tá bom? Então, assim, Zé, se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí e fala. Pode usar o nome que eu vou usar, tá bom? Se você não deixar... Usa do mesmo jeito. Eu uso do mesmo jeito. É tio. É isso aí. É tio. E pode. Tio é para essas coisas. E aproveitando mais uma vez para divulgar também o canal de cultura racional, Voz do Raciocínio, que fazem brilhantes divulgações lá, tá, gente? Pessoal, estudantes maravilhosos de cultura racional. Para quem também tiver interesse, vai lá. Vou deixar todos aqui. E tem também, além do Voz do Raciocínio, a Rádio Universo em Desencanto Oficial também. Mais um canal aí para vocês, tá bom? Porque eu sei que tem épocas que a gente quer assistir tudo e às vezes fica até pouco o que tem na rede social, né? Então, a gente quer ver tudo, 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 tudo. Então, fica a dica aí para esses canais maravilhosos e brilhantes de cultura racional. E vamos cantar um pouquinho? Vamos de música. Vamos lá. Salve toda a humanidade Salve todos os racionais Salve toda a humanidade Salve todos os racionais Já chegou a nova fase Que vai esclarecer Quem somos e porquê Assim temos que viver Acabar com qualquer dúvida E sem mistérios responder Quem somos e porquê Assim temos que viver Agora Eu já sei quem sou Não precisa acreditar Basta ler e comprovar Todo mundo vai saber O que é cultura racional Pode ler sempre em conceito É do bem e não faz mal Universo em desencanto Cultura racional É a paz e do bem Eliminando o mal Universo em desencanto Cultura racional É a paz e do bem Eliminando o mal Salve toda a humanidade Salve todos os racionais Salve! Salve, gente! Salve, gente! Amém.